Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E neste vídeo aqui eu vou falar pra você sobre a atualização do Telegram, beleza? Então se você tá conhecendo esse canal agora, eu falo de tecnologia. Se você não é inscrito, chega elevadora, clica nesse botão vermelho, alimba sua inscrição, afinal tem vídeos novos aqui direto. Vamos falar aqui da atualização do Telegram, que agora nós temos aqui a opção de assinar a versão Premium, beleza? Então, se você não atualizou o seu Telegram, você vai entrar na App Store, certo? Clica no lado superior direito, na sua fotinha, e aí você vai dar um Refresh. Como é que você faz pra dar um Refresh, uma atualização na sua App Store? Você arrasta, toca com o dedo na tela, arrasta de cima pra baixo, aí vai rodar uma bolinha ali, significa que tá buscando atualizações. E aí você vê, dá uma olhada, se tem atualização do Telegram aqui disponível pra você, beleza? Se tiver, você faz o download, porque a versão que tá disponível pra você agora é a 8.8, beleza? Vamos entrar aqui novamente no Telegram, e aí você vai tocar em Telegram Premium, e aqui ele vai mostrar os recursos agora que estão disponíveis pra você colocar no Telegram. O valor é R$24,90 por mês dessa assinatura, e o que você vai ter de benefícios? Fica a gente perguntando qual a diferença entre o Telegram Premium e o Telegram normal. Eu já uso o Telegram normal, e eu acho ele bom, eu acho ele rápido, ele já tem uma série de recursos, mas eu quero saber o Telegram Premium, o que vai me trazer de melhor, de melhorias. E aí o Telegram Premium fez questão, né, as funções aqui, as alterações, o Telegram fez questão de colocar as opções aqui pra você. Então, começando aqui de cima pra baixo, nos limites dobrados, até mil canais, você pode criar, você pode se inscrever, 20 pastas, 10 chats fixados, 10 links públicos, 4 contas e muito mais. Se você quiser saber um pouco mais, você clica aqui na opção de links dobrados, e aqui ele vai te falar, ó, entre em até mil canais e grupos grandes. O normal gratuito são 500, ou seja, ele dobrou tudo que você já tem de gratuidade. Links públicos, GIFs, salvos de 200 pra 400, Tem a opção de stickers favoritos, Bill, legendas, pastas, Chats por pastas, E contas conectadas. Esse é só o primeiro, o índice, né, o primeiro quadro de benefícios que você tem aqui no Telegram Premium. No segundo, tem a opção de você realizar envio de até 4 gigabytes. Atualmente, você consegue enviar até 2 gigabytes. Mas o legal, que não é só isso. O legal é que a taxa de transmissão, a taxa de upload, ela aumentou também, ela foi otimizada caso você realize a assinatura. Então você consegue, não só realizar o upload mais rápido, quanto também realizar o download de arquivos mais rapidamente. Beleza? Inclusive, ele mostra aqui as features, né, as novidades aqui. Se você arrastar para um lado, ele mostra aqui os downloads mais rápidos, conversão de voz para texto, certo? Sem anúncios, porque o Telegram agora foi adicionado anúncios, as reações únicas, olha que legal. Se eu tocar aqui e rodar, eu consigo visualizar aqui as reações únicas. Saiu aqui, certo? Deixou aqui o modo carrossel, eu não consigo fazer isso aqui. O stickers premium, gestão avançada de chats, emblema no perfil, você vai ter aquele verificado badge, né, aquele badgezinho, aquela estrelinha de verificado no seu perfil, fotos animadas no perfil também, inclusive para quem não é grátis, para quem não é assinante, vai conseguir visualizar o gifzinho de animação nas fotos animadas de quem é assinante. Então, ou seja, quando você é assinante, você tem um recurso premium, quem não é premium vai conseguir visualizar isso também, para dar aquela estigada, né, aquela vontade de você assinar também o plano aí do novo Telegram Premium. E aí foi isso que acontece, né, como eu coloquei, fui colocando aqui, deslizando para o lado, então, automaticamente, quando eu entrei aqui na segunda opção, fui deslizando para o lado, ele automaticamente me mostrou o que tem aqui também, de cima para baixo, entrei em cada aba, deslizando para o lado, você vai ter essas mesmas funções, né, esses mesmos ajustes aqui, beleza? E aí aqui embaixo ele fala um pouquinho sobre o Telegram, embora a versão gratuita do Telegram já ofereça aos usuários mais do que qualquer outro aplicativo de mensagens, o Telegram Premium aumenta ainda mais os recursos, então você vai ter uma experiência otimizada se você ser um assinante, se você realizar a assinatura do Telegram Premium. Na minha opinião, na minha humilde opinião, para a minha usabilidade, para o meu dia a dia, eu não preciso assinar, né, para ter os recursos aqui do Telegram Premium, eu acho que não vale a pena, e inclusive, a minha opinião também, eu já quero deixar aqui neste vídeo, que eu acho que a assinatura ficou um tanto salgadinha, né, visto que a plataforma tem mais de 700 milhões de usuários, visto que o dono, proprietário do Telegram inseriu recursos aí de anúncios no aplicativo, na plataforma, então já dá aquela monetizadinha, e agora com o valor de R$24,90 por mês, né, levando em consideração que a Apple come uma fatia desse valor dos desenvolvedores, mas ainda eu acho que é um valor que ficou um pouco salgado para ser assinado, ficou aí no patamar de um Netflix, praticamente, então, para a minha usabilidade, para o meu uso no dia a dia, eu achei que ficou caro, mas ainda assim, vou fazendo esse vídeo aqui para você, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, o que você acha, você vai assinar os recursos do Telegram Premium, você acha que esse valor ficou suficiente, ficou bacana, para você pagar R$24,90 por mês? Comenta aqui embaixo, no primeiro comentário aí, que eu vou deixar para você, para você interagir com este vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos, tamo junto, valeu, e... fui! Tchau, tchau, tchau!